dizer ao presidente Marques que eu estou me sentindo traído. O senhor recebeu dia 13 de junho na Câmara Municipal de Santo Antônio de Leverger o título de cidadão santo-antoniense. Esteve aqui o secretário Isaia Júnior com a prefeita Franciele e o presidente Rômulo pedindo para o senhor retirar de pauta. E o senhor fez o compromisso conosco de retirada de pauta desse projeto para fazer a discussão. O senhor fez o compromisso conosco de não leitura dos outros dois projetos. Enquanto eu estava no café, o deputado Wilson Santos assume a tribuna e na sessão passada, no final da sessão passada, acontece um atropelo, dentre os diversos atropelos, a aprovação em segunda dessa lei. E aí eu quero aqui deixar claro para os colegas parlamentares e especialmente para a população de Santo Antônio de Leverger. Hoje nós entraremos com uma ação direta de constitucionalidade no TJ, com muita clareza, com muita clareza de vitória. Porque já ganhamos no TJ e já ganhamos no STF a mesma tentativa. Já temos vitória, já temos vitória nas leis que foram tentadas no passado. E essa que foi aprovada no afogo, em plena discussão democrática, foi aprovada no afogo, nós vamos ganhar na justiça. E as outras duas que aportaram hoje aqui, eu já peço para os colegas que não aprovem essa lei, que não compactuem com esse erro. Tirar do mais pobre para levar para quem tem mais. Tirar 3 mil quilômetros quadrados de Santo Antônio de Leverger. Isso é crime e eu não vou deixar isso acontecer. A lei 10.403